Eu Tenho Tanto Pra Lhe Falar Mas Com Palavras Não Sei Dizer Como É Grande O Meu Amor Por Você E Não Há Nada Pra Comparar Para Poder Lhe Explicar Como É Grande O Meu Amor Por Você Nem Mesmo O Céu Nem As Estrelas Nem Mesmo O Mar E O Infinito Não É Maior Que O Meu Amor Nem Mais Bonito Me Desespero A Procurar Alguma Forma De Lhe Falar Como É Grande O Meu Amor Por Você Nunca Se Esqueça Nenhum Segundo Que Eu Tenho Amor Maior Do Mundo Como É Grande O Meu Amor Por Você Eu Tenho Tanto Me Des会ou Eu Tenho Tanto